Música Boa noite meus amigos, estamos novamente aqui no canal Catolicismo no Brasil e hoje vamos falar da Santa Felicidade, uma santa dos dois primeiros séculos, nasceu no segundo século depois de Cristo e nós vamos falar dela hoje. Santa Felicidade, quem foi Santa Felicidade? Foi uma santa que nasceu em Roma no ano 101 ano de Cristo e morreu no ano 165, uma das primeiras mártires cristãs veneradas como santa. Seu corpo foi enterrado na catapulta de Máximo, na Via Salária, em 23 de novembro. Santa Felicidade teria sido uma rica e piedosa viúva, cristã, com sete filhos. Ela se dedicava à caridade e converteu muitos ao cristianismo, por seu exemplo, o que provocou a fúrias dos sacerdotes pagãos que reclamaram dela com o imperador romano Marco Aurélio. Eles afirmaram que os deuses estavam irados e exigiam sacrifícios de felicidade em seus filhos. O imperador concordou com o pedido e felicidade foi levada perante Públio, o prefeito de Roma. Chamando-a de lado, ele tentou uma variedade de pedidos e ameaças numa fracassada tentativa de convencê-la a adorar os deuses romanos. Ela também nada conseguiu dos sete filhos, que seguiram o exemplo da mãe. Perante o prefeito, todos se mantiveram firmes em sua fé, porém entregues a quatro juízes, que os esconderam à morte pelos diferentes formas. A divisão dos mártires entre os quatro juízes corresponde aos quatro locais onde os santos estão sepultados. Felicidade implorou a Deus para que não fosse morto antes dos filhos, para que pudesse dar-lhes coragem e conforto durante as torturas pelas quais passariam antes da morte. E assim aconteceu. Ela acompanhou a execução de todos os setes. Januário, o mais velho, foi flagelado até a morte. Félix e Felipe foram espancados com porretes. Silvano foi atirado de cabeça de um precipício. E os três mais novos, Alexandre, Vital e Marcial, foram decapitados. Depois de cada execução, Felicidade tinha novamente a chance de renunciar à sua fé. Mas ela recusou e acabou sendo martirizada também. Bom, essa é uma história muito bonita, né? De mais um santo da nossa grande igreja católica, uma santa, né? Que, através da sua fé, demonstrou exatamente o que nós precisamos ter. Nós precisamos ter fé. E, se necessário, morrer pela nossa fé. A santa felicidade é mais um exemplo da força que nós, cristãos, precisamos hoje em dia. Eu gostaria de pedir para vocês que curtissem esse vídeo, que se inscrevessem no canal e que espalhassem o nosso conteúdo, que compartilhassem o nosso conteúdo, mandassem pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, enfim, por todos os locais que vocês puderem. E também, aqui na descrição do nosso vídeo, vocês vão ver como vocês podem ajudar o nosso canal. Gostaria de agradecer muito a audiência. E fiquem com Deus. Salve Maria.